O rei mandou me chamar, o rei mandou me chamar Bom dia gente, tudo bem? Nessa pandemia nós temos enfrentado vários desafios, mas o Guri, por meio de vídeos e encontros virtuais, tem tornado o estudo da música muito mais fácil e divertido. Começou! Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção Já que supi nesse rinque, o país do swing é o país da contradição Vem contra alto! Nós continuamos estudando, ensaiando, gravando e mandando para os professores. Os professores são muito engraçados e eles são muito legais com a gente. Quem foi que fez o samba e rolar? Quem foi que fez o corpo samba? Quem foi que fez a Emma gemer na boa? Bem, as aulas virtuais estão sendo muito divertidas, muito dinâmicas, né? Sei que deve ser muito difícil de preparar uma aula à distância, né? Mas apesar de tudo, os professores estão conseguindo desenvolver isso com muita competência, muita criatividade. E está sendo bem incrível a didática, a forma dos estudos estão incríveis, mesmo separado, a gente ainda sente que está junto. Os professores estão sempre muito presentes, estão sempre ali para tirar dúvidas, dar dicas, conselhos, enfim, tem sido maravilhoso. Tem sido uma experiência diferente e boa para testar nossa independência nos estudos pela semana. A nossa identidade visual está muito incrível esse ano. O que mais me chamou a atenção, mais destacou, acho que foi o jogo de cores, né? Eu achei sensacional e a cara do coro. As cores super combinaram, né? A alegria, a emoção que é participar desse coro. Eu convido você a assistir em breve a temporada de concertos do Guri. Nós estamos preparando um concerto muito legal para vocês assistirem aí de casa. Será virtual mesmo. Tenho certeza que os concertos vão ser emocionantes do começo ao fim, então fiquem ligados nas redes sociais do Guri Santa Marcelina. Eu espero vocês para nos prestigiar na nossa nova temporada de concertos que começará em breve. Um beijo. Beijo. Tchau. Ficou legal, né? Parabéns para os professores. Gente, beijos. Beijo, boa tarde. Tchau.